Fala, ae guris, gurias, maçãs, tudo bem aqui quem fala é o Binho, estamos aqui em mais um vídeo de Pro Evolution Soccer 2017, gurusada Hoje com a série de Master League aqui no Flamengo, tão aclamada, tão aclamada no canal E é isso aí mano, batemos a metinha, mil e cem likes no último vídeo, mano, em um dia só, mano, vocês são top demais Em um dia só a gente bateu mil e cem likes, então é isso aí, gurusada, pra série continuar, mano Pra vocês terem vídeos aí, semanais, vídeos diários de rumo ao estrelato e Master League, é só deixar seu like Bateu mil e cem likes, a gente continua a série, então, belezinha, gurusada, desceu aí, só descer aí E deixar seu likezão, deixar o like, vamos pro vídeo então, mano, vamos pro vídeo que hoje tem novidades aqui E a gente tá nas contratações e vamos ver o que a gente consegue aqui, vamos lá no calendário antes, né Tem muito jogo aqui no Brasil, né, cara, a gente tá tentando ir pra Copa do Mundo, né Então é isso aí, tem momento aqui, Copa do Mundo, depois a gente vai chegar em Agosto já E vamos que vamos, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no time E as contratações que a gente tá fazendo, bom, primeiramente, ó Esse guerreiro aqui, que vocês falaram, ele tá com a nacionalidade errada E ele tá com problemas aqui, então Perceba até que ele já caiu pra 83, né Ele tem um valor alto Então a gurusada falou, não, não traz esse cara, velho Não traz porque esse cara tá meio bugado, não é o guerreiro original O guerreiro original tá no Peru, que jogou lá, 79 Então muitas pessoas falaram que não é pra trazer Então eu não vou trazer pra ficar muito estranho, cara Trazer um cara que na verdade não tá aqui Uma coisa é assim, gurusada, eu tô com uma mente Bom, eu vou esperar avançar, eu não vou queimar agora não Falar algumas coisas aqui Mas eu vou explicar bem isso Depois quando a gente estiver no final do ano do Flamengo aí Na próxima Master League que a gente for fazer com o time europeu Beleza? Uma das coisas que eu tô pensando Eu não sei ainda, mas é não colocar esse lance dos jogadores renascerem, entendeu? Sabe? Pra ficar um negócio de surgirem jogadores novos Pra não ficar esse tipo lance de o cara se aposentar E o cara de repente nascer de novo E aí ficar meio estranho, sabe? O cara com 15 anos, 16 É legal isso? Seria legal? Seria, mas acaba embolorando tudo, misturando tudo Imagina você tá jogando, jogando Aí chega o Cristiano Ronaldo numa temporada O cara nasce de novo com 17 anos Com 85 de overall Então é meio paia, não é verdade? Não é verdade esse reinício? Eu não sei se a gente tem como tirar isso Nesse Pro Evolution, eu não lembro Mas se tiver Eu vou explicar pra vocês mais pra frente como é que vai ser E como é que eu tô pensando, beleza? Só pra gente deixar o negócio mais interessante Bom, eu não tava conseguindo renovar com o Grafite Porque ele tava vinculado ao Guerreiro, né? Então, até o Grisada O Gris me falou aí A pessoa pediu pra vender o Cazares E tentar trazer o Arrascaeta E aqui, só que a gente tem o Paquetá também, né? Eu esqueci, cara Então dá pra gente colocar o Paquetá pra jogar, velho Então vamos fazer o seguinte, mano Eu vou montar o time aqui Eu vou montar o time aqui titular E o time reserva Esses jogadores são os que eu vou usar Com mais frequência Então vamos lá, então No ataque a gente usa muito o Neilton e o Marinho, né? Então vamos pro meio de campo A gente usa o Paulo Henrique Se a gente vender o Cazares A gente vai deixar o Paquetá aqui Então beleza, ó Esse aqui é o jogo Esse é o jogo Eu vou deixar aqui agora Os zagueiros, né? Que é o Luan E o Diogo Barbosa Que também joga como lateral ali E o Rudinei às vezes joga aqui de reserva Joga no reserva do lugar do Willen Basicamente são esses jogadores Que a gente pode trazer E também Deixa eu ver o que a gente pode trazer aqui Tem esse Wellington Que a gente subiu Que é um zagueiro bom, cara 74 A gente pode tentar pegar outro zagueiro aí E esses outros jogadores aqui Que são negociáveis, certo? São negociáveis Inclusive o Rafael Marques O Thiago Santos O próprio Grafite E o Cazares Aqui eu acho legal A gente tentar pegar De repente Um zagueiro a mais Eu acho que não precisa Por quê? Porque a gente tem um puta zagueiro aqui Que é o Luan Ao nível desses jogadores, né? E ainda a gente tem um outro zagueiro Caso o Luan não esteja bem Que é o Everton Que tá com 74 Que vai estar evoluindo aqui A gente também agora Já tem um volante aqui Que é o Bruno Que é 74 Eu acho interessante Deixar ele aqui Já que ele É um jogador Que é bom, cara Porque ele é novo E tem um overall bacana Já e vai evoluir Bem aí também O resto aqui É tudo negociável Eu vou tentar trocar o Cazares Pelo Arrascaeta Ou pelo Roger Guedes Como vocês vinham falando aí E vamos ver o que vai dar Se a gente não conseguir E não vender o cara A gente tenta trazer outro cara aí Mas eu quero usar agora O Paquetá aqui Pra ele também evoluir É Aqui Agora vai ser o esquema Agora vai ser o esquema De revoluir A gente emprestou ele Tava com 70 71 70 eu acho Bom Me pediram muito Pra eu tentar trazer esse Romulo Será que é esse aqui Que vocês querem Do Havaí Acho que deve ser esse S.A. aí 22 anos 78 Eu coloquei ele ali também Como jogador Listado E a gente precisa Na verdade É de um C.A. né De um C.A. Será que Gabriel Jesus Não faz muito sentido Né, cara Mas ele já tá indo pra Europa E C.A. a gente não tem Muita coisa ali Ó A gente tem Bom Vitor Bueno A gente já tá Nosso time Vou tirar daqui Temos o Hernandes Mas o Hernandes já tá Com 30 e tantos Já não vira, né Muitos querem O Arrascaeta Só que Eu acho que vai ser Muito difícil trazer O mais fácil Trazer o Roger Guedes Roger Guedes, né Temos também Esse 20 Do Palmeiras aqui Mas O pessoal falou Que não era pra trazer ele E Temos o Cueva Aqui também Mas o Cueva Já tá com 26 anos Temos o Casemiro Rafinha Talisca Wallace Fernando Um puta volante Aqui, ó Pro meio de campo Com 25 anos Seria interessante Trazer ele O Rodrigo Dourado Também O pessoal vem comentando Bastante Que seria ótimo Trazer o Rodrigo Dourado Matheus Salles Também Volante É, os volantes aqui Os melhores aqui, né Ramiro também Ótimo É A gente precisa Só que a gente já tá Com o volante lá De reserva Então eu acho que A gente não precisa Trazer A gente precisa trazer Agora o Mietacan De caso a gente Venda o Casares, né Então eu vou tentar Trazer aqui Desses daqui Eu vou tentar O Roger Guedes E vou tentar O Arrascaeta Vamos ver quem a gente consegue Aqui com esses dois E a gente vai tentar Aqui de CA Eu não sei Vamos tentar procurar Mais um CA aqui Olha, a gente tem alguns jogadores Eu coloquei aqui Pra gente achar Alguns jogadores aqui Sem travantes Até 24 anos, né Então a gente tem Vários jogadores aqui Que estão Por aqui E O Gabriel Jesus É o melhor atacante Que a gente tem aqui Na atualidade Com o overall maior E depois a gente tem O Felipe Viseu E temos aqui O William Potker Que joga na Ponte Preta 80, 24 anos Eu vou tentar Negociar com ele Ele ser o nosso Centravante aí Mito, eu vi que Deixa eu ver se tem mais Algum brasileiro Ou algum jogador Aqui Do América do Sul Portugal Alemanha Dinamarca Brasil Temos esse Carlos Aqui É, a gente não tem Muitos jogadores Lucas Coelho Também do Havaí Bom, o melhor Que a gente tem aqui É o Luan, né Nosso time Eu coloquei aqui Agora até 27 Melhor pontuação Depois de esse ano Aqui O que a gente tem Aqui no Brasil Temos o Felipe Coutinho Depois Não tem muito jogador Assim Tem um Firmino Aqui que também Tá bem Só que o Firmino Pediu demais Eu vou tentar Mais uma vez Vamos ver Seria uma boa Trazer o Firmino Aqui pro Brasil E temos o Gabigol Que não tá indo Tá indo bem lá Na Inter Mas ele vai ficar lá Aqui pra voltar Vai ser difícil Temos esse Wellington Alves Também Que tá jogando muito bem 83 É um ponto esquerda Seria uma boa Mas ele não joga de CA Então de ponta A gente já tá Já tá bem E o Gabriel Jesus Cara Eu vou colocar o Gabriel Jesus Só pra ver o valor Na verdade Não vai dar agora Mas enfim Depois a gente vai ver Isso aí E vamos que vamos Tentamos contratar Alguns jogadores já Vamos ver o que a gente consegue Vamos avançar Bom vamos lá Esses jogadores aqui Tiveram a extensão Confirmada né Então outro jogador Aqui ó Por exemplo Esse Vitor Eu vou Eu vou deixar aberto A oferta Colocar na lista De empréstimos né Já que ele vai jogar Pra evoluir O Wagner Love Ele vai tá Na transferência O Graffiti Agora também Eu acho que a gente consegue Transferência também Rafael Marques Mesma coisa Coloquei no empréstimo Mas agora Ele voltou Vou deixar aqui ó Transferência O Ricardo Oliveira Jogador está emprestado Clayton Xavier A gente também agora vai Colocar na transferência Ou ainda empréstimo né Vamos ver como é que vai vir aí Paquetá vai jogar Também o Eriton E a Nuzay está emprestado O Cazares Vou pedir um pouco mais Ou não Vou pedir Agora já era né Já pedimos ali E vamos ver Se não acertar também Tem muito tempo Na janela de transferência Ainda vamos ver se a gente consegue Liberar uma graninha aí Pra trazer outro jogador Vai ser troca né A gente vai tentar fazer Algumas trocas aí Ou oferecer alguns jogadores Como parte do pagamento Bom Todas as negociações ali Fracassaram Todas cara A gente tá bom de empresário Tá bom de empresário Bom Se pediram pra editar Alguma numeração aqui Dar a 7 pra quem mesmo Cara Nem lembro mais O que vocês falaram A Casemiro era pra ficar Com a 5 né Então vamos dar A 5 pro Casemiro O William Era pra dar a 7 Pro Douglas Costa né E a 22 pro William Acho que era isso Que vocês pediram né Então vamos lá então Daniel Alves Vai ficar com a camisa 4 Acho que é isso né Então Diego Alves Miranda 3 Thiago Silva Daniel Alves Marcelo Casemiro William Coutinho O Lucas Com a 16 Neymar Com a 10 Gabriel Com a 9 Marcelo Groi Com a 23 Vitor Hugo Juan Jesus Gabriel 24 Luan 18 Danilo Felipe Anderson Jorginho Douglas Costa Com a 7 Oscar Com a 8 Ganso Com a 19 Alexandre Com a 15 Se tiver que mudar Mais alguma coisa Vocês digam aí Grosada Nos comentários E é isso aí Vamos lá Partida de hoje Contra o Uruguai Clássiqueira Temos que vencer É o Uruguai Que tá na liderança 95 de Team Spirit Opa Aproveitar que o Luan Tá Melhor que o Tá mais descansado né E vamos jogar E vamos jogar desse jeito aí Vamos ver que a gente consegue Slap É isso aí Pra cima do Uruguai Vamos que vamos Mais uma partida aí Vamos ver se a gente consegue Invencer o Uruguai E aí A gente não assumir a liderança Eu acho Se a gente vince ainda Mas Já fica a próxima Neymar O toque Com o Will Girada A bola vem sobrando A batida Meu Deus Três vezes A bola vem sobrando Casimir Gabriel Jesus Passa E Neymar Vai tentar bater Neymar Que gol Açudo Eita É bom demais Ter jogador bom No time É difícil Fazer isso aqui Com jogadores Abaixo 80 de overall Você bate aqui Fora da área Olha onde Neymar Coloca a bola Isso é louco É isso aí Difícil demais Pegou a bola E mandou no ângulo Sem chance Pegou no meio dela Essa câmera aí É excelente demais Neymito Abriu o placar Aqui um a zero Para o Uruguai Vamos aí Vamos aí A bola passando O Luiz de Suárez Tem que tomar cuidado Ele é perigoso Escanteio para o Uruguai Vamos tentar tirar Essa bola aí Partindo contra-ataque E o Suárez Que vai cobrar O que é isso Olha a cabeça Tira a bola aí Meu Deus Nossa senhora Olha o contra-ataque Luan Já mandou Gabriel Jesus Luan de novo O passe embaixo Neymar quase Olha o passe Coutinho Nossa senhora Vamos segurar Segura aí Segura aí Segura aí Casemito Vamos segurar aqui Porque aqui tem Neymar Aqui tem Neymar Na cobrança Vai partir O garoto Batida Muito próximo Claríssima De gol Olha a batida De Neymar Nossa Um pouquinho mais baixo Vai vir no ponto Vai bater Para o gol Coutinho Olha o passe Daniel Alves O cruzamento O Irmão vai pegar Vai tocar para trás Oxi Porque não tocou O Soares O Soares tocou Boa de gol O Uruguai chegando Tira essa bola Daí Boa Marcelo Vamos, vamos Isso Olha o lançamento Por cima Luan O domínio O cruzamento Do Luan Tentou ali Escanteio Já todo mundo Para além da área Vai partir O Irina Na cobrança Agora vem passando Cruzamento Daniel Alves Toque de cabeça Agora vem sobrando Casemiro Falta no Neymar Olha o Coutinho Reclamando Deu um toque De cabeça O Gabriel Jesus Ajeitou Nossa O cara puxou a perna Quebrou a mão do Neymar A mão dele Pô toda a porta Nossa Solta na barreira Falta a mão Para quem bate de canhota Tem algum canhoto aqui Não tem canhoto No nosso time Não temos canhoto Pelo menos Para bater nessa posição Ninguém Quero o Gans Para bater Mas vamos lá Vamos conquistar aqui No Neymar Partiu o Neymar Na cobrança Por cima do gol Ei Uruguai Soltaram os cavalos Só amarelo Meu Deus Meu Deus Você pega a bola Você enfia o pé Está nem aí Olha lá Já penou Mas eu acho que ele foi Um pouco por cima Quando você acerta da canela Para cima É porque você foi Um pouco alto demais Aqui é meio que para cruzar Vamos tentar mandar Aqui no Gabriel Jesus Olha o cruzamento Gabriel Jesus De cabeça Passou Está bem pedido também Uruguai chegando Tem que tomar cuidado Olha o Luiz Soares ali Tira essa bola daí Passou por todo mundo Vai chegar a bola limpa Só passando sozinho A Luiz Soares Sozinho É uma oportunidade Esse é o jogo Que eles querem O lançamento Ali nas costas Quase Olha o passe Devolveu Bateu o Willian ali Vem puxando o Gabriel Jesus Tirou um Tirou dois Olha a falta Vai sobrando o Casemiro Foi falta ali O negócio é dar uma mexida aqui Coutinho Cansou Vamos colocar o Oscar Colocar também o Douglas Costa Aqui no lugar do Luan E eu vou esperar mais uma aí Para a gente fazer depois Aí vem Coutinho pela porta Cruzamento Luan de cabeça Essa cabeça foi mal A bola tocou Limpou A bola tocada Pegou Tira essa bola aí Marcelo Quase chegou Cruzamento Tira essa bola daí Sobe o Uruguai no segundo tempo Sobe o Uruguai O cara deu um totalzinho O Luiz Soares Sozinho Ele não subiu Um a um cara Isso é louco Segundo tempo Esse cara jogou muito bem A gente não tive nem chance ainda Sempre ali ó Vai entre o Douglas Costa Cruzamento Vamos Oscar Passou por todo mundo Gabriel Jesus Viu O passo Não nem embaixo Vamos nem Vamos nem Segura Ai Vai sair com o barato Escanteio Vamos fazer a última substituição aí Não sei o que a gente pode colocar aqui Vamos dar uma olhada Tirar o William E colocar o Luquinhas aqui Vai partir o Lucas No cruzamento Ele acabou de entrar Cruzamento Cabeçada Chegou Um passo embaixo Vem Oscar Pela ponta Ai meu Deus Os caras saíram correndo sozinho Pela ponta Um a um Não deu pra vencer o Uruguai Difícil demais A gente ainda venceu Tudo aí Bom Pelo menos não perdemos né Tamo ali Em primeiro lugar ainda Agora a gente também venceu Tá todo mundo com 33 ali Bom Tentei com os mesmos jogadores aqui Alguns né Vamos tentar de novo Ó o Roger Guedes Agora parece que A gente tem uma chance maior De contratar ele E o Arrascaeto Acho que é difícil ainda hein Vamos colocar aqui E Vamos até o Marloni também Vamos tentar o Marloni também agora Bom Chegamos ali Roger Guedes Marloni Gustavo Scarpa William Potker E o Arrascaeta Tá difícil hein cara Tá difícil meu Os caras não aceitam mesmo hein Faz isso aí Ah já tá na seleção brasileira aqui Vamos que vamos Fazer o jogo Depois quando a gente voltar lá A gente resolve O Marcelo não tá tão bem Vou colocar o Alexandre Aqui Daniel Alves Tá melhor E Douglas Costa Vai jogar no lugar Do Luquinhas hoje E o Vitor Hugo No lugar Do Thiago Silva Aê Casemiro não tá tão bem Vamos de Jorginho Jogando de volante Bom Hoje aqui contra o Chile Então Mais uma partida aí Vamos que vamos Olha aí É Claudio Bravo Vamos que vamos Bora lá Contra o Chile Vamos vencer Pra tentar manter a liderança Muito bons Acho que muda muito O jeitão do jogo Boa tarde Cleber amigo Felipe Coutinho 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 passa Pro William Nas costas Quase chegou ali Espalma o goleiro Espalmada Chute forte Meu Deus Não pode Bastar assim não Gol do Chile Meu Deus Meu Deus Meu Deus Agora não dá Passada ali O cara sozinho Mais de chute Mas o chute Não dá pra Essa bola não pode Rebater assim não Olha isso Rebateu Não perde o cara Aí fica complicado 1x0 pro Chile Logo no comecinho do jogo Lançamento feito Se o Chile chegar Tem que tomar cuidado Batida mais uma vez O rebote Tenta sair no toque Douglas Costa Olha que boa jogada Gabriel Jesus Puxou pra Neymar Vai tentar passar Opa Olha que boa bola Nas costas da zaga Mais uma vez Nas costas do Miranda Alexis Sanchez Vai chegar Batida Eita Eita Agora errei Pronto O que que tá acontecendo Eu sei que eu errei Olha como ele errou muito Imagina os dois lados Da moeda Caiu o Ribeiro E aí os companheiros De time olham Falam Duas vezes Uma marcação das costas Passou o Alex Sanchez Sem chance Filtou A bola desviou 2x0 pro Chile Cada contra-ataque É um gol A bola tocada GOOOOOOOL Ah não Cara O que que é isso Que tá acontecendo É a Alemanha Nossa senhora Chegou meio Fazendo um malabarizo Pra conseguir bater na bola E mandar pro fundo do gol Olha lá É gol Meu Deus 3x0 O Brasil sendo humilhado Aqui pelo Chile E já 3 gols Olha o passo Do Coutinho Vamos ir a diminuir Isso aí O Irã Batida Ah não 3x0 Que vergonha Que vergonha Tô nem aí Você foi de 5 De 6 A gente vai pra cima Vai pra cima Tem que tá fazendo gol Olha o passo E vai um Douglas Costa Pra fazer Douglas Costa Pega a bola Pega a bola Boa mano Vamos assim na cara É isso aí Apertar Apertar Já que a gente tá perdendo Não tá nada Perdeu de 3 4x0 Tanto faz Tocamos ali Douglas Costa Já pegou Puxou pro canto Bateu ali Sem chance Pro Cláudio Bravo 3x1 Olha que boa bola O Irã Douglas Costa Impedido O lateral vai pro campo De ataque Olha o passo Daniel Alves O cruzamento Vamos chegar de cabeça Sempre ali ó O Irã Douglas Costa O cruzamento Vamos de cabeça Mano Tá tirando Aí falta um Felipe Vizeiro Na área Neymar Coutinho Abril Alexandre O cruzamento Vamos o Irã Ney pela ponta Vai puxar pro meio Meu Até dá pra chutar no gol Os caras tão Tudo na retranca já Gabriel Jesus O passo no Irã Tentou puxar o Irã A bola vai sobrando Tá todo mundo pra baixo Vou ter que colocar o Lucas aqui Colocar o Luan Colocar o Luan No lugar do Gabriel Jesus aqui E vamos colocar o Gabigol Aqui na ponta Tenta a jogada Ih, sozinho Vamos sair Vamos sair goleirão Boa É isso aí cara Desespero Olha o passo no meio A bola vai sobrando Vamos, vamos, vamos É, não vai dar cara 3x1 pro Chile Que jogo, cara Que jogo Pra esquecer esse jogo Não teve nem como A gente foi aniquilado No primeiro tempo Todo chute Que passava Era gol A gente precisa de um goleiro melhor Mais confiança Sei lá Perdemos aí Não sei o que aconteceu Ficamos em terceiro de novo E o Chile chegou perto Agora Pode dar esses vacilos não Estamos classificados Estamos Mas Bom, a gente recebeu Recebemos proposta aqui Do Luan A gente não vai vender o Luan Né Nosso melhor jogador Luan A gente não vai vender E pelo Calma aí Teve mais alguém aqui Vitor Hugo também 92 milhões Pelo Santos Mas não Não vamos também liberar o Vitorgo Vitorgo vai ficar aqui Com a gente Ah, ele está renegociando o contrato Ele está renegociando o contrato ainda Ele adiou Adiou Ah, tá Entendi Então Vamos entregar o Thiago Santos Que a gente não está usando tanto Também Ah, ele está em negociação Tá, vou tentar reduzir a taxa de transferência E a gente não consegue colocar nenhum jogador Para trocar aqui Desses aqui que subiram Né Então vamos fazer isso aqui O Marone está mais caro Né Também vou tentar diminuir um pouco aqui Acho que o Roger Guedes a gente consegue trazer Bom, a coisa que vocês pediram era para ver a artilharia É... Eu não sei que tem como ver isso aí não Da... É... Espera aí Vamos ver aqui Da eliminatória Tem como ver isso? Será que Brasil? Vamos ver Aqui só uns jogos Aqui Eliminatórias da Copa do Sul Aqui, vamos lá É... Classificação por gols Quem está em primeira é o Ney com 10 E o Messi com 9 E tem o Bacar aí da Colômbia com 8 Essa e a assistência Como é que está? Está saindo para a assistência E primeiro está o Vecino E o Gabriel Jesus com 5 gols, né? É... Outra coisa O pessoal vem falando muito Por que eu não contrato mais? Quando eu convoco mais jogadores para jogar e tal É porque a convocação já foi feita, né? Então agora só dá para fazer a convocação Na época que chegar a Copa do Mundo E... Então tem muitos jogadores aqui, por exemplo Que eu não vou utilizar aqui Que a gente vai utilizar outros jogadores, né? Então não tem como eu fazer a convocação agora Apenas dos jogadores, por exemplo Felipe Vizeu É... Do Alisson, por exemplo Enfim De outros jogadores Então a gente tem que esperar acabar a eliminatória E aparecer uma nova convocação Aí sim A gente vai conseguir Trazer novos jogadores aí para o time, né? Bom, vamos lá Dessa vez a gente tem que tentar vencer, hein, cara? Tenta sempre, né? Mas eu vou jogar o Douglas Costa aqui no meio agora Dessa vez Vamos ver como é que ele vai render por ali E... Juan Jesus Vitor Hugo Vou deixar desse jeito aqui E vou colocar o Marcelo Gruy agora Porque, mano Sério, velho O Diego Alves ali Não rolou não Rebateu todas as bolas Todas as bolas que foram no gol Passou Então vamos lá, então Bom, vamos lá, então Contra... É... A Venezuela E vamos ver o que vai acontecer agora aqui Se a gente vai se dar bem Ou não Jogando com a Venezuela É obrigação ganhar, né? Fala do Douglas Costa Tentou tocar embaixo Agora mais no seu jeito Bota o cara A Venezuela chegando Olha o Lucas abrindo para o Daniel Alves Vai fazer o cruzamento Do Douglas Costa Falta um cabeceador ali, hein? Isso é fato Olha que boa jogada Para a bola, Lucas! Tá lá! Gol do Brasil! Lucas Moura É o nome dele A bola sobrou ali Foi uma falta no Marcelo Que não deram, né? Olha o Marcelo tirou ali Deu um toque Tomou um... Nossa senhora A bola sobrando Chutou em cima do cara Que estava baixado ali O toque de Douglas Costa Encontrou o Lucas sozinho ali Isso aí Fazer a nossa parte Vem cena aqui Tá chegando a batida Pegou o Marcelo Que passe Olha o passe em cima Vamos Ney, vamos Ney Pela ponta Ah! Na hora de dar o drible Muito lento Resolve Batear pra frente O cara sozinho, velho Cadê a marcação? Daniel Alves Deixa passar não A bola vem sobrando Bateu! Que defesa! Que defesa do goleiro, cara Rondon ali Ele foi... Tomou o batalho! Bola sobrando de primeira Boa Acabou o primeiro tempo 1x0 aí Pela no segundo aí Tipo Coutinho Abriu no Marcelo Vai fazer o cruzamento Marcelo A bola vem rasteira Usou habilidade Tocou Pela passe Ney pegou Girou Bateu A bola foi desviada Olha o 1x0 funcionando Que passe Vamos Lucas Moura Vai fazer o cruzamento Vamos chegar a Neymar De cabeça Gabriel Jesus Toque Luquinhas Luquinhas O Douglas Costa É muita gente Tem pressa Bom Essa vez eu vou deixar O Ganso entrar aqui Colocar também O Oscar no lugar Aqui E Vamos jogar com o Gabriel Ali pela ponta Gabriel Jesus Nem tão perto Da grande área Aí vem no Gabigol Tocou Daniel Alves Só tomou uma Lançamento Rápido Marcelo Para a ponta Gabriel Jesus Tocou no Ganso Tirou o Ganso Vai puxar Falta Juiz Levantou Brava Ali para o Henrique Nossa senhora Tomou uma É o único Que a gente tem aqui Apesar do Neymar Bater com a direita Vamos bater Com o Ganso Aqui Vocês vão achar Que eu estou maluco Mas eu vou tentar Fazer um esquema aqui Vai partir Ganso na cobrança Quase Olha o toque Oscar vai pegar De primeira O cara ficou na frente Ali como está É isso aí 1x0 Venceu O importante É vencer Pensa não Como vai ser o gol Como vai ser o resultado Repassado Repetido Bom A vitória chegou A Argentina também venceu E o Uruguai Empatou com a Bolívia Então a gente está com 36 37 Nossa Esse aqui é o mais disputado De todos É a Colômbia Passou o Chile Agora Nossa Está todo mundo Ali embolado E a gente ainda está Com 13 vitórias Mas agora A gente tem duas derrotas Ali Seis empates Mas estamos bem Bom Reduziram o valor Ali da transferência Do Roger Guedes Então o que a gente pode Fazer aqui É de fato Vender o Casares Que aumentou Então Ele vai ser dispensado A gente vai ter grana E a gente vai trocar Aqui O Roger Guedes A gente não pode Infelizmente Tentar Dar nenhum jogador Aqui Para diminuir O valor Dos jogadores Que eu quero Entregar O Cleito Xavier Não vai dar O Aron Também a gente não vai O Bruno é um volante Reserva Não tem mais nenhum jogador Aqui O Eric Também é um zagueiro Reserva A não ser Que a gente Inclua o Vitor Mas Pode ser Pode ser O Vitor está Para o empréstimo Vai cair Mais ou menos Para uns 37 milhões Vamos aguardar a resposta E o Marlone Foi reduzido Em 15 milhões Só que o problema Do Marlone É que ele já tem 25 E o Roger Guedes Ainda tem 21 É melhor esperar Pelo Roger Guedes Vamos continuar Tenteando o Firmino Aqui Bom É isso aí Então gurizada A gente vai tentar O William Se a gente conseguir Vamos tentar Dar um CA Por ele aí Algum cara bom Temos também O Roberto Firmino Que a gente está tentando O Arrascaeta E o Roger Guedes A gente vai precisar Trazer um meio atacante E um jogador de frente No caso O Firmino Ele jogou como um SA Mas a gente consegue Também jogar ele Mais para frente Ele tem uma finalização Até que bacana Mas o William Potter Ele seria o melhor Para jogar aqui Por causa da velocidade Dele E ele é um CA Vamos aguardar O valor dele Inclusive Apesar dele ser Melhor que o Firmino O valor dele É menor Assim Melhor entre aspas Ele é mais novo Então 54 milhões De valor E o salário É menor Do que o Firmino E vamos tentar Dar o Roger Guedes Aqui Provavelmente A gente vai conseguir Os dois Tenho quase certeza E a gente vai tentar Dar algum outro Centravante aqui Eu jogo o Wagner Love Alguma coisa Para diminuir Mais um pouco o valor E tentar trazer ele A gente fecha o time Já na metade do ano Né Basicamente Para jogar o resto Do campeonato E também Para jogar E tentar chegar Até o Mundial Beleza Então Grisada Se tiver mais algum jogador Numeração É só colocar aí Nos comentários Muito obrigado Por tudo Ficou nessa aqui Abração Fui Ah Não esqueçam Né Próximo episódio Então Flamenguinho Aqui Vamos jogar Contra O Atlético Paranaense Barcelona Ganha aqui O Santos E Barcelona Ganha aqui O que vai ser A final Então Esperem aí O episódio Top Na semana que vem Que vai ser a final Da Libertadores Beleza Abração Fui Vai para o segundo